Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo do nosso canal TNF, da nossa série Galácticos, episódio número 85, se eu não estou enganado. E no vídeo de hoje, a gente vai tentar abrir aí uns packs na tentativa de tirar o nosso primeiro totes da Bundesliga. Então, antes de seguir o vídeo aqui, se você é novo, convido você a fazer parte da família TNF, se inscreve no canal. E se você quiser também aprender a fazer trade, nós temos nosso grupo VIP de trade, pessoal. E no grupo VIP de trade, eu ajudo a galera passando dicas aí para fazer bastante coins dentro do game. Lembrando que a gente ainda consegue fazer bastante trade até o finalzinho do FIFA, então dá para montar aquele time bacana. E eu passo dicas todos os dias ali, lembrando que a mensalidade é baratinha, apenas R$12,00 e funciona tudo via WhatsApp. Então, se você quiser entrar ou quiser saber mais informações sobre o grupo VIP de trade, o link está na descrição desse vídeo. Beleza, maninhos? Bora para o vídeo, mais um videozinho da nossa série dos Galácticos, né galera? E é o seguinte, agora é pack open aqui, não vou me enrolar muito não. E vamos tentar ver, mano. Vou parar, se eu tirar algum jogador de overall alto, eu paro repetido para tentar ver se eu faço algum DME ou alguma coisa, né? Mas a gente tem alguns packs aqui, eu queria abrir pelo menos aquele pack de totes que ficou no vídeo. Ó, tá aqui ó, jogador totes. Mas se eu abrir agora e vier repetido, aí que tá, né? Mas vamos abrir ele primeiro, vai. Se vier repetido, a gente tenta colocar em algum DME, beleza? Vamos começar com o pack de jogador totes? Só para a gente já começar com tudo? Ô, minhzinha, por favor, Ian, ajuda nós, Ian. Não custa nada. Ih! Olha, até que não foi ruim não, hein? Eu tinha medo que fosse o jogador desrepetido que eu já tenho, mas vamos lá. Não é dos melhores jogadores, quer dizer, é dos melhores jogadores, só não é das melhores ligas, né? João Pedro, cartinha, 5 de drible, 4 de perna ruim. Era um dos jogadores média-média, era um dos jogadores mais caros que tinha ontem, não sei quanto é que tá hoje, vamos dar uma olhadinha? Pô, 400 mil moedas quase. Eu sei que com o tempo ele vai baixar para 200 e pouco, até menos. Mas bacana, cara. Pô, valeu a pena aí, pelo menos, aí ele não me deu nenhum repetido, que eu tava com medo que saísse um repetido, né? Então, a gente não tirou um da bunda desliga, mas já começamos bem aí. A gente tem alguns outros packs para abrir, né? Vou tentar ver se eu tenho algum pack negociável, que aí, pelo menos, se eu abrir, eu posso guardar lá na lista de transferência. Vamos começar com esse eletroprime aqui, quem sabe aqui a Ian não manda um, vamos ver. Se for um pack ruim, a gente pula, como a gente sempre faz. Se tiver uma esperança, a gente segura até o final, beleza? Vamos ver. Vamos guardar aqui, os repetidos eu deixo lá, depois eu vendo. Vejo o quanto que tá valendo cada um. Deixa nos comentários, galera. Já tirou alguém da bunda desliga? Deixa aí para nós saber quem foi o jogador que vocês tiraram. Vamos procurar mais packs negociável. Esse aqui não é um pack bom, mas eu vou abrir igual. Teria que abrir de qualquer jeito, então... Vamos pular direto aqui. E o bom é que junta jogadores para fazer os grandes confrontos, que eu não acabei... Nem comecei, melhor dizendo ainda, né? Fazer os grandes confrontos. Vão meizinha, caprichei, vamos lá. Tudo não negociável. Negociável para... Pô, mas é só um raro. Vamos deixar passar esse aqui, mano. 75. É, não tem jeito. Todos os packs que eu tenho são... São packs onde eu não posso vender os jogadores, né? Então tá aí, galera. Não tem muito para onde fugir. Eu vou pegar esse da bunda desliga aqui, né? Vamos ver. Hum... Só a telinha, já vamos pular direto. Vamos ver quem é que veio. Nossa, era o acaute. Thomas Miller, 87. Bom demais. Boa forragem. Aqui, galera. Sempre bom segurar os jogadores para fazer DMs, né? Para conseguir forragem. No caso, para não ficar um vídeo muito longo, eu acabo dando kicksell. Mas vocês que estão jogando em casa, vale mais a pena... É... Vocês segurarem esses jogadores, tá? Pacote de jogadores raros. Vamos ver. Caprichiezinha. Vamos lá, yay. Totes! Ah, caramba, velho. Eu olhei aqui a bandeira da Inglaterra e cheguei a jurar que era o Bellingham. Pô, aí seria demais, né? E o pior é que eu acho que já até tem esse jogador. Será que não? Vamos ver. Poesinha. Não vai me dizer que nós já temos ele repetido. Opa, mas vem um 8.6, um 8.4. Não é possível, cara. Eu tenho ele repetido. Ah, mas é muito azar, mano. Mano, vamos ver o que dá para fazer com esse Hoskins aqui. Que tipo de DM eu poderia fazer, né? Enfim, acabei apertando de novo sem querer aqui. Vamos ver o que a gente pode utilizar eles. Tem alguma melhoria que eu possa utilizar aqui? E a gente manda embora. Eu não tenho interesse em fazer o Marcos Rojas. Não tenho interesse em fazer o Laporte. Enfim, são jogadores que não estou muito... Olha, isso aqui até que dá para fazer, mas... Pô, pode ser, mano. Nem que seja. Pode ser aqui. Não tem problema. Pelo menos fica mais barato de terminar os outros. Pô, eu olhei com 86. Achei que era menos, hein? O Leão, hein? Nossa. Não, não. Pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí. 86 não vai dar, não. Deixa eu ver um outro aqui. Relâmpago. Dois jogadores 86. O que custa esse aqui para fazer? Esse aqui dá para fazer, mano. Vamos arriscar. Vamos mandar um cara 8-8 embora aqui. Não sei se vai dar bom, mas pelo menos é mais um pack para nós abrir aqui no vídeo. Vamos lá. Manda esse. Manda 8-4. Esse aqui é um Donnie. Pode mandar embora também. É um jogador especial, mas é capaz de voltar para incomodar a gente. Então, vamos ver aqui. Pode mandar 8-3. Deixa eu dar uma olhada aqui. Só trocar aqui. E aí, pelo menos, cara, a gente se livra do jogador e pode seguir abrindo nossos packs. O Militão eu não quero mandar embora, porque é um jogador que eu posso acabar utilizando fazendo objetivos. Vamos mandar todo mundo 8-3 aqui e ver se vai completar. Vamos ver. Hum, os outros são 81. Não curti muito, não. E não vai dar certo. Tá, pera aí. Vamos botar um 81 aqui. Vamos ver se a gente consegue botar um 82 aqui para ver. 82 também não deu. Mais um 82. Fechou. Tá aí. Fechamos. E mandamos aquele Tots lá só para não parar nosso pack open. Eu não aconselho muito a fazer essa melhoria 86 mais, galera. Mas, melhor do que não abrir os packs, pelo menos, a gente tenta mais uma vez a sorte, né? Vai reutilizando os jogadores. Vamos ver, vamos ver. Apertar em qualquer pack aqui só para liberar lá o jogador. E vamos para mais um pacotinho. Continuando sem tirar um Tots. Tá bom, desliga, mano. Pô, jurei que esse aqui é vinho Belling. Se viesse, ia ser sensacional, né? Mas também os melhores nunca vêm, então não dá para sonhar muito. Jumbo de jogadores raro. Pô, aqui... Vamos tentar o Jumbo de jogadores raros. Vai que a EA está de bom grado. Ah, encarta laranja. Quem que é esse? Olha, rapaz. Até que é um bom overall. Dani on. Tá bom, 90. Eu não tenho ele. Uma boa forragem para usar a endemia lá na frente. E veio um jogador repetido. Tomara que seja o overall baixo. Beleza. Vai dar para nós abrir os outros packs. Vamos continuar na nossa saga aqui. Pô, Iezinha. Tá faltando um Tots da Bundesliga, mano. Tô vendo um monte de gente tirando. Só eu que não. Vamos ver... Mega pacote raro. Quem sabe aqui. Vamos. Deve ser o 87 overall. E é ele mesmo. Ah, caramba. E aí? O que eu vou fazer com esse jogador repetido, mano? Vamos ver, vamos ver. Quem mais? Não está repetido. Me escapei. E ainda deu o Vini Jr. Tá bom. Bom pack. Esse pack aqui eu fiz, galera, do... Feras de Prata, se eu não estou enganado. Pão, Iezinha. Ainda não veio o Tots, Iezinha. Pelo amor de Deus, velho. Manda o Tots para nós. Um pack de dois jogadores raros. Vamos lá. Vamos tentar um piorzinho para ver. Quem sabe no pior está um bom, né? Não deu. Já pulamos. 1-8-3, 1-8-2. F total. Vamos ir aí. Capricha aí. Outro prêmio Jumbo. Vamos ver que pack nós temos mais aqui. Tem mais um da Bundesliga aqui que dá para abrir também, né? Seis jogadores raros. Pacote Prime. Quem sabe aqui. Ah, aí é o account deve ser repetido. Cara, eu acho que eu não tenho trap. Quem mais? Vamos ver. Boa, trap Sully. Tá bom. Não veio o Tots, mas... Enfim, valeu a pena pelo menos. 1-8-6, 1-8-5. Vamos para o próximo. E aí, não vai vir. Não tem jeito. 75 mais. 81 duplo. 83. Série A, League One. 2-8-4. Pacote 85 mais. 2-8-6. Eu vou nos 2-8-6. Quem sabe aqui. Vamos ver. Ah, caramba. Já pulei, mano. Não é possível, cara. Nem nos 2-8-6 ela mandou um Tots. Não é possível, mano. Pelo menos foi o Van Dijk. Vai. Não foi legal, mas tá. Pelo menos foi o Van Dijk. Vamos abrir um ouro-prêmio junto. Vamos ver. Já pulamos, tá bem? Só telinha. Vamo, a Eizinha capricha. E aí. Não tem jeito. Ela não quer mandar Tots pra nós. E travou tudo aqui. Todo dia a mesma coisa. Eizinha. Meu Deus do céu. Quando é que vocês vão arrumar esses servidores de vocês? Galera. Felizmente, nós vamos encerrando nosso Pack Open por aqui. Porque sempre que dá, isso aí tem que fechar o jogo e abrir de novo. Isso aí realmente não é culpa da minha internet. É culpa da EA mesmo. Queria agradecer a todo mundo por ter participado dos vídeos. Não veio nenhum Tots da Bundesliga. Óbvio que vai ter muito Pack pra abrir depois. Deixa nos comentários se vocês já tiraram algum. Vou ficar na torcida pra vocês. Tamo junto. Um abração. TNF. Até o próximo vídeo, manos. Fui.